Hey! Seja bem-vindo ao Vinglory Banffs e Neffs. Meu nome é Jeff Oliver. Antes de tudo, peço que ganhe seu like híbrido neste vídeo. Vamos tentar chegar a 400 joinhas mais uma vez. E se for novo aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações no seu celular para não perder nenhuma novidade. Os Banffs e Neffs nessa atualização foram poucos. Apenas 7 heróis tiveram alterações. Entre eles, apenas um teve um pequeno Neff. Vamos começar pelos Banffs. E logo em seguida, os Neffs e alterações. Petal. Agora os Minions da Petal estão mais inteligentes e com saúde maior. E sua terceira habilidade teve o tempo de recarga por carga reduzido. Black. Teve aumento na saúde base e seu bônus heróico teve a taxa de cristal aumentado. Além disso, a sua segunda habilidade teve a taxa de arma aumentado de 50% para 80%. E a taxa de dano cristal contra Minions subiu de 50% para 70%. Koska. Teve aumento na saúde. O impulso da sua velocidade de movimento no seu bônus heróico também subiu. Sua primeira habilidade teve a taxa de cristal aumentada e o tempo de recarga reduzido. Já a sua segunda habilidade teve o tempo de recarga reduzido e duração dos ataques reforçados aumentou. No todo, a Koska passou por um ótimo Banff, deixando ela mais rápida com o tempo de recarga menor, dano e vida maiores. Celeste. Ela teve um pequeno Banff, que irá facilitar no seu farm e pressão na lane. O dano nos Minions foi aumentado. Lens. Os itens recomendados para esse herói foram alterados. E o dano bônus de sua terceira habilidade subiu. Só lembrando que este dano bônus da sua terceira habilidade é cristal. Agora vamos falar das alterações e nefes. Ou melhor, o nef. Apenas um herói teve um nef nessa atualização. Kestrel. Ela não teve mudanças em suas habilidades. Apenas seus itens recomendados na loja foram alterados, de cristal para arma. Lyra. Essa foi a única que sofreu um nef nessa atualização. Porém foi um nef pequeno e não vai mudar muita coisa. A sua segunda habilidade teve a duração reduzida de 2.5 para 2.0. Essas foram as mudanças nos heróis nessa atualização. Amanhã irei publicar um vídeo falando sobre as mudanças nos itens. Não se esqueça de gankar o seu like e assinar o canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.